Porque é demais, ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz Jesus é bom Porque é demais, ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz Quem crer em Deus, filha faz paz Por as enfermos, expulsa Satanás Quem crer em Deus, maravilha faz Por as enfermos, expulsa Satanás Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Eu quero trabalhar com o Senhor Levando a palavra do amor Eu quero trabalhar com o que está Se na vida do Senhor Trabalhar e orar Na ceia da glória do Senhor Meu desejo é orar Ocupar o que está Se na vida do Senhor Todos vão ficar em silêncio, de olhos fechados Amém Vocês vão ouvir minha humilde voz Não sou eu, mas é Jesus que vai tomar minha voz aqui Ele é que é o bom, nós não somos nada Todos fecham os olhos porque vocês são de obreiros e obreiras Amém Mestre Eu estou aqui Que eu diminua, mas que tu cresce A verdade, meu Pai Te adoramos E convidamos a ti para passear sobre essa igreja Aqui tem pessoas, meu Pai Que foram emacumbadas, enfeitiçadas Aqui ou a larga distância Tem pessoas que estão enfermas E necessitam do teu poder e da tua graça Jesus manifesta a tua glória Pois minhas mãos estão lavadas A tua palavra, a tua doutrina foi pregada aqui Jesus manifesta o teu poder Satanás Obra do diabo Feitiçaria Aonde quer que você esteja, Satanás Chegou tua derrota Chegou o teu fim Pelo nome de Jesus Cristo Vai perdendo a tua força, diabo Obra feita Obra mandada Feitiçaria Cai por terra, Satanás No nome de Jesus É você que está nesse estombo aí É você que está aí com esse espírito de enfermidade Vai perdendo a tua força agora Perca a tua força, espírito de doença Perturbação, demônio da loucura Espírito de morte Espírito do suicídio Demônio da depressão Demônio suicida Aonde quer que você esteja aí agora Vai perdendo a tua força Vai perdendo o teu poder Queima Jesus toda obra feita Queima Jesus toda obra mandada Feitiçaria Vai saindo de dentro dessa pessoa Vai saindo de dentro dessa pessoa Vai saindo agora aí Todo mal Toda enfermidade Toda doença Todo mal que luta contra essa pessoa Todo espírito do acidente Ai que mano Jesus Ai que mano agora meu Deus Nós lhe convidamos Passeia sobre essa igreja A obra feita Obra mandada Feitiçaria feito Que foi feito na mata Na encruziada Demônio que ganhou força pelo sangue Por esse animal que foi sacrificado Para aceifar essa vida Demônio Zé Pilintra Preto velho Echu caveira Echu mirim Aonde quer que você esteja Cai por terra aí Ai caindo por terra Toda obra do mal Satanás Você não pode resistir Tu és um ser derrotado Tu és um ser vencido Pelo nome de Jesus Cristo Agora Queima Jesus Ai que mano agora Ai que mano meu Deus Toda obra do mal Toda feitiçaria Todo demônio que trabalha Contra essa vida sentimental e conjugal Espírito da pomba gira Aonde quer que tu esteja Escondido Ai agora Vai perdendo a tua força Vai perdendo a tua força Em nome de Jesus Você não pode contra o meu Jesus Você é um ser vencido Você é um ser derrotado Espírito maligno Perca a tua força E vai caindo E vai caindo por terra agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo agora Sai obra do diabo De dentro do estômago dessa pessoa De dentro do corpo dessa pessoa Doenças Enfermidades físicas Mentais Enfermidades espirituais Vai perdendo a tua força Pelo nome de Jesus Vai perdendo a tua força Diabo Aonde quer que tu esteja escondido Demônio maligno da paralisia Sai salte essas pernas Salte esse corpo Vai saindo toda doença maligna E satânica Vai saindo toda obra feita Ou obra mandada Sai agora É pelo nome de Jesus É pelo sangue de Jesus Cristo Agora queima meu Deus Queima meu Pai Toda obra do mal Vai tirando todo o câncer Espírito cancerígeno Aonde quer que tu esteja Sai dessa vida Cai por terra e vai saindo Todo espírito que escraviza Essa pessoa Ai saindo no nome de Jesus Espírito do ódio e do medo Ai saindo no nome de Jesus Ai saindo Ai saindo pelo poder do sangue Ai saindo pelo poder do nome de Jesus Cristo Agora toda obra do mal Toda obra do inimigo Perca a força Agora sai Em nome de Jesus Assenta e dá uma glória 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 Jesus Aqui entre nós tem algumas pessoas Que sentiram mal Para essa oração Sentiu algo aí Tontura Ansa de vômito Ouviu voz Por favor Vem aqui na frente Quem sentiu algo aí Fica com medo não É Jesus que está aqui Astor Eu senti algo aí E eu estou com medo O doutor Jesus é que está operando Vem cá No nome de Jesus Glória Jesus A irmã sentiu O que foi? O que você a irmã sentiu O que foi? É? Vamos lá Jesus Passa teu sangue Olha ele aí Se queima aí a igreja Olha ele aí Se queima aí a igreja Satanás Você está aí Não está? Você sabe que você perdeu o diabo No nome de Jesus Cristo Você não vai fazer o que você queria não Você perdeu É no nome de Jesus Satanás São derrotado pelo sangue de Jesus Obra do diabo Obra feita e obra mandada Você vai perder tua força Você vai sair do corpo dela Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Olha aqui pra mim Está sentindo melhor? Então recebe aí tua libertação Mais pessoas aí Sentiu mal Jesus disse que você sentiu aí Vem cá no nome de Jesus Não volta pra tua casa assim não Jesus quer te livrar Quer te guardar Jesus é bom Quem bate mais palmas Olha Jesus Quem tá de mão sentiu lá? Olha isso de vônto Que dor na perna, né? Jesus Queima essa obra que foi feita Obra de peito Sai Cai pro terra Satanás Cai pro terra Vai no nome de Jesus Queima aí a igreja Obra de macumba Sai de dentro dessa pessoa Obra que está no estômago dela Vai sair Queima aí a igreja Satanás Você ganhou o que lá Satanás Na macumba Fala no nome de Jesus Que que você ganhou lá Em nome de Jesus Que que você ganhou lá Satanás Que que você pôs dentro do estômago dela Satanás Mas Deus tá me revelando O diabo colocou um câncer Pra uma obra de macumba No estômago dela E Jesus vai fazer uma obra aqui Espírito maligno Olha aqui pra mim No nome de Jesus Olha pra mim No nome de Jesus Abra teu olho Tô mandando Olha aqui pra mim Abra teu olho No nome de Jesus Abra o olho Olha pra mim É isso Olha aqui pra minha mão Satanás Como é teu nome? Diga No nome de Jesus Como que você te chama lá? Satanás O que que foi feito aí? É um câncer que tá no estômago dela? No nome de Jesus Você perdeu Satanás Jesus tá aqui ou não? Fala no nome de Jesus Queima ele Você perdeu Você perdeu Fala no nome de Jesus Fala no nome de Jesus Você perdeu Satanás Você é derrotado ou não é? Você perdeu Jesus É como não é Satanás Fala no nome de Jesus Olha aí irmão Tu não é com o bicho atrevido Tá dentro Tá queimando Não quer falar Sabe o que acontece? Vocês que Não sei se vocês viram Deus me arrebatou no inferno Lá no inferno tem um cantinho O satanás Levar uma peia Quando ele fala Caiu e já apanha Se ele falar Ele fica tentando resistir Porque lá o apeia dobrada pra ele Quem entendeu o que diz amém? Olha aqui pra mim No nome de Jesus Você vai perder Você vai sair Na verdade você já perdeu Você pode ir contra o meu Jesus Satanás? Você tem poder contra Jesus Cristo? Ele é bom ou não é? Diga no nome de Jesus Você não pode ir contra o meu Jesus Satanás Você tá tentando resistir Queima ele Queima ele Jesus Queima ele Jesus Eu peço o Senhor Por favor Eu vou colocar a mão Sobre ela E o Senhor também Por favor Coloque as tuas Eu profetizo Que as mãos de Jesus Cristo Está aqui Diabo Espírito do câncer Você perdeu Sai de dentro dela agora Câncer Sai no nome de Jesus Vomita o câncer agora Satanás Sai de dentro dela Câncer maligno Sai de dentro dela Espírito do câncer Você perdeu Aporta a mão pra cá Igreja Vamos falando comigo Satanás Bota esse câncer pra fora Em nome de Jesus Disse espírito do câncer Sai agora De dentro dessa pessoa Em nome de Jesus Cristo Satanás Sai agora Sai de dentro dela Espírito do câncer Sai de dentro dela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tá no estômago dela Satanás Você vai sair Sai no nome de Jesus agora Vomita esse câncer Satanás É no nome de Jesus Você perdeu Você é um ser derrotado E vencido Jesus vai tocando No estômago dela agora Vai tocando Jesus Vai tocando agora No estômago dela Satanás do câncer Você perdeu Você é um ser derrotado Você tem que sair De dentro dela Espírito do câncer Pega tudo que é teu Pega tudo que te pertence Sai Em nome de Jesus Tá sentindo bem irmão? Tá sentindo melhor? Tá sentindo melhor irmão? Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Fala comigo O câncer de Jesus tem poder Fala Fala O câncer de Jesus tem poder Não consegue falar O bicho tá aí ainda Tá vendo aí igreja? Olha aí Ajuda aqui obreira Ajuda aí É o câncer Tem que sair de dentro dela Jesus Por favor Jesus Toca nela agora Satanás Você tem poder Contra o meu Jesus Diabo Você sabe que você não pode Espírito do câncer Pelo poder do jejum Espírito do câncer Pelo poder da oração Você não pode ficar dentro dela Sai Em nome de Jesus Que sai Em nome de Jesus Sai Olha aqui pra mim irmã Fala comigo Fala Irmãos Coloca uma cadeira aqui Mais perto Pra ela aqui Jesus vai fazer uma obra aí O inimigo Coloca aqui Só pra ela ficar mais pertinho Enquanto a gente Continua fazendo o culto Um pouquinho pro canto lá Por favor Deixa ela aqui na frente Deixa ela aí Pra ela ficar observando Elas obreiras Por favor Mas tem mais pessoas Que sentiu mal Tem uma pessoa Do lado das mulheres Que ouviu vozes Do lado dos homens também Ouviu uma voz E a maligna Cadê você? Vem cá no nome de Jesus Não precisa ficar com medo não Jesus quer te livrar E pessoa que sente mal Fica com medo Jesus tá operando aqui Amém? Amém irmão? O que que a irmã sentiu lá? Fala pra mim Irmão Arrepio Tira o óculos dela aí Por favor Coloca aqui na mesa Jesus quer te livrar irmão O diabo quer fazer a senhora se matar Jesus me falou aqui agora Que tem um demônio Que fica Querendo que a senhora tire A própria vida A senhora sabia disso irmão? A senhora confirma isso aí? Confirma irmão? Fala pra igreja Confirma sim Me bate palmas Tá vendo como é que Deus revela? O diabo não vai fazer isso não Espírito do suicídio Demônio de depressão Perca a tua força No nome de Jesus Cristo Que poderá Espírito maligno Que coloca angústia e tristeza No coração dela Tu veio Mas tu tem que sair Jesus O Nazareno Tá aqui Ele com a tua força Esqueima ele Esqueima ele igreja Cai por terra Cai por terra Força do diabo E vai sair da vida dela Espírito que tá colocando Essa angústia Demônio que coloca Tristeza no coração dela Sai Em nome de Jesus Tá sentindo melhor? Jesus tem uma obra Na vida da irmã Viu? Ele quer que você Obedeça a ele Dias melhores virão No nome de Jesus Receba a tua vitória Aleluia Vai ter mais pessoas aí Vem cá No nome de Jesus Vem bater mais palmas Glória a Deus Esse aqui Depois daquela lá O que a irmã sentiu lá Irrebril? Fecha teus olhos Jesus Queima agora Esse demônio Que planejou Esse acidente Para ceifar essa vida Demônio do acidente Cai por terra Espírito maligno Do acidente Você não vai fazer O que você queria Na vida dela não Tu veio Tu tem que voltar Perca a tua força Diabo Perca o teu poder Satanás E cai por terra No nome de Jesus É no nome de Jesus Você não vai matar ela De acidente Nem de maneira nenhuma Diabo Ela pertence a Jesus Ela foi comprada Por um preço de sangue Sai No nome de Jesus Está bem? Estou sentindo bem? Recebe tua vitória Aleluia Irmão Sentiu o que lá Meu irmão? É? Amém? Jesus O Senhor está aqui Meu pai Toca nela Toca nela Jesus Toca nela Cai por terra Cai por terra Espírito de enfermidade Toca Jesus Coloca tuas mãos Sobre ela Toca Jesus Satanás Perca tua força Diabo Perca teu poder Você colocou Essa enfermidade Espírito de doença Você perdeu Perca tua força Perca tua força E agora Cai por terra Espírito maligno Você não pode resistir Jesus está aqui Jesus está aqui agora Ele se aproxima E toca em ti Diabo Se eu não sou nada Mas Jesus é tudo Cai por terra Se queima ele Igreja Mais forte Queima ele Igreja Demônio perca tua força Demônio perca o teu poder Pelo nome de Jesus Cristo Vai perdendo teu poder agora Você perdeu Você perdeu Pelo nome de Jesus Cristo Agora Demônio de doença Você colocou Essa doença No estômago dela Para tentar Sem parar Essa vida Esqueima ele Igreja Queima ele Pelo mesmo caminho Que tu veio Diabo É o mesmo caminho Que tu vai Volta Em nome de Jesus Jesus te operou Te abençoa Mais alguém Sentiu mal? A ver mais pessoas Sentiram mal No lado dos irmãos Tem alguém Que ouviu uma voz É maligna Como Deus me revelou Agora há pouco Cadê esse irmão? Vou contar até três É por sua conta Tem risco Eu conto um Conto dois Eu conto três Palmas Se engradece a Deus Olha Do lado das irmãs Tem uma pessoa Que você tem passado Luta sentimental E Jesus me disse Que foi feito Um negócio aí O negócio não dá certo Para ti E Jesus disse Que ele quer você Queimar esse mal Na tua vida É luta sentimental Pastor como é que é isso? É problema né Que as pessoas falam No amor né Briga Confusão Não dá certo Esse tipo de coisa Cadê essa pessoa? Do lado das irmãs Deus está me revelando Eu conto um Eu conto dois Eu conto três Eu vou lavar minhas mãos Amém? Um, dois, três Eu lavo minhas mãos Palmas que engradece a Deus Olha Existe uma pessoa aqui Que Deus está me revelando É Da seguinte maneira As coisas Começam a dar certo Para ti E de repente Está errado Jesus quer arrepender Esse demônio Está lutando contra você Cadê você? Amém? Começa a dar certo Pastor De repente as portas Fecham Jesus quer abrir As portas Para ti agora Cadê você? Eu conto um Eu conto dois Recebe lá No nome de Jesus Aleluia Deus é bom Não é igreja Olha Jesus está me revelando Aqui entre nós Uma pessoa E você tem sentido Uma dor Em uma das suas pernas Na verdade O diabo quer Que você perca A tua perna Mas ele está fazendo Uma obra aqui agora É uma dor horrível Que quando vem Você tem que sentar Vem cá No nome de Jesus Aleluia É assim mesmo Irmão Como está mancando aí Vamos ver se está Puxando a perna De manhã É mesmo Já travou Qual é a perna Irmão? Qual o lado que é? Essa perna aí Viu como é que Deus É a velha igreja? Nunca vi a irmã Já vi a irmã? É a primeira vez Que eu estou aqui Primeira vez Está vendo a irmã Está te ficando Deixa eu fazer uma oração Com a senhora Pode ficar tranquila Jesus está aqui Chega um pouquinho Mais para frente aqui Por favor Jesus Essa perna dela aí Meu Deus O Senhor que deu para ela O diabo não vai tocar mais não Doença nessa perna Enfermidade Cai por terra No nome de Jesus Esqueima ele Esqueima ele Doença Espírito de enfermidade Você não vai ceifar A vida dela E não vai mais colocar Doença nenhuma Na perna dela Ela não vai ficar Com a perna apontada E nem na cadeira de roda Não Satanás Jesus Tira esse demônio Que está entupindo Essa veia aí Jesus queima agora Cai por terra Satanás Queima ele Queima ele Satanás Você que está Na perna dela Você vai sair Da perna dela Agora sai Em nome de Jesus Olha aqui para mim Fala comigo O Senhor Deus tem poder Está liberta Desse mal No nome de Jesus Quer bater mais palmas Olha Jesus Irmãos Irmãos É verdade É verdade mesmo É isso aí É Doendo Está vendo aí Igreja Não conheço Irmão também não Nunca viu Irmão na vida Só me viu Já Está vendo aí Como é que Deus É ela Jesus Ele ainda não é Igreja Jesus Toca nos olhos dele Agora Passa teu sangue Sobre o olho dele Cai por terra Tudo mal Meu Deus Esse demônio Que queria Põe ele cego Espírito da cegueira Você não vai fazer O que você queria Toca nos olhos dele Agora Meu Deus E dê ele visão Meu Deus Para ver tuas maravilhas Ainda na terra Pelo nome de Jesus Põe teu sangue Sobre o olho dele E toda doença E todo mal Sai Em nome de Jesus Está abençoado Em nome de Jesus Vem bater mais palmas Jesus é bom Não é igreja Tem uma pessoa Que está aqui Você tem passado Tanto assim Luta na tua casa Que você Pensa de sumir Não Eu quero sumir A verdade Quem vai sumir É satanás De lá agora É o diabo Que quer que você suma Na tua casa Amém Cadê essa pessoa Que tem esses pensamentos Na tua mente Levanta a mão E vem aqui Eu conto um A bênção é de graça Amém Mas depende da tua fé De levantar a mão Eu conto um Pastor é muita tribulação Na minha casa Não vai embora de lá não Que vai embora o diabo Eu conto um Eu conto dois Eu conto três A bênção é de graça Mais um Dois Três Eu lavo as minhas mãos Quero que bater palmas Na glória a Deus Amém Igreja Cadê o irmão Que quer contar uma bênção Aqui rapidinho Cadê ele Vem cá Vamos receber o nosso irmão Com mais palmas E mais glória a Deus Eu cumprimento a amada igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém Eu fui na igreja Eu fui na igreja No domingo Então quando eu saí da igreja Que eu fui embora Eu percebi que estava me dando Uma febre E eu sou uma pessoa Que é muito difícil Pegar uma gripe É muito difícil Eu adoecer Então ali eu fui pra casa Tomei uns remédios lá Uns de pirona E dormi Só que aí no outro dia A febre começou a A piorar Aí eu fui no posto Que eu sou ali Da cidade de Pirajuí Aí eu fui lá No posto de saúde E fiz o exame Pra coronavírus E a mulher falou Você já toma esses remédios aqui Fica na sua casa Aí eu tenho um quarto lá Que eu fiz Que eu separei Os meninos Que eu tenho Dois filhos homens Dois filhos mulher Aí deixei eles ficando lá Aí A mulher ligou pra mim E falou que eu estava com coronavírus Aí eu fiquei lá Tomando os remédios Naquele quartinho Fiquei separado Pra não passar pras crianças Aí fiquei uma semana ali Naquele quarto Só que Aquela febre Ela não melhorava E eu só ia piorando Meu estômago Ficava ruim Tinha ânsia de vômito Tinha vez Vomitava E nunca ia melhorando Nada Aí passou uma semana Eu fui no hospital Aí quando eu cheguei Ali no hospital O doutor tirou Uma chapa Do pulmão Aí tirou uma chapa Do pulmão E viu a minha Respiração Aí o médico Falou assim Olha aqui Olha como que está Seu pulmão Você já está com Penamonia Não está tão ruim ainda Mas você já está com Penamonia Mas olha a sua respiração Como que ela está Ela estava baixa Ele falou Vou ter que te internar Ou ser E era uma época Que o corona Ele estava bem avançado Tinha muita gente De coronavírus E ali eu fiquei Porque lá em Peragela Tem uma sala Que é só de coronavírus Uma sala bem grande E ali tinha outro rapaz Que estava ruim Lá também Que já foi transferido Para outra cidade E eu fiquei ali internado Tomando os remédios Aí eu fui até melhorando Só que Não fiquei assim Curado né Aí fiquei ali internado Internei E fui na terça-feira E quando foi na quinta-feira Que eu já estava um pouco melhor Mas na quinta-feira Eu comecei a piorar Parece que eu estava piorando né Mas assim eu continuei tomando os remédios Eu falei Porque já faz quatro anos Que eu aceitei a Jesus Eu fiquei tomando aqueles antibióticos Na veia e tudo Aí fui dando uma melhorada E cada dia Que eu ia melhorando mais Aí chegou no sábado Eu já não estava aguentando mais Ficar deitado em cima daquela cama Eu já queria ir embora Aí o médico chegou né Um senhorzinho médico Já de idade Ele chegou e eu falei com ele Falei o doutor Estou querendo ir embora já Ele falou Não mas eu vou ver Se você estiver bom Eu já vou te dar alta Aí ele olhou Viu que eu estava bom Deu alta para mim Aí eu fui embora Fui me recuperar em casa Cheio de sequela né Tudo rebentado Porque quando a gente sai do coronavírus A gente Que nem eu fiquei cinco dias internado Eu saí lá Tudo Cheio de sequela Com barulho no ouvido Começando a comer devagarinho Que eu não comia direito Aí eu fui na igreja O pastor Eduardo Santos Foi lá pregar lá em Perajuí E foi em Pongaí Aí eu peguei Fui em Pongaí lá O pastor pregou a palavra Depois começou a orar por revelação Então como ele começou a orar por revelação Ele falou Irmão Tem um irmão aqui Que você estava Que você O espírito da morte Ele foi te buscar E pra saber que é você Irmão Você acordou de madrugada E seu corpo estava duro E na hora Irmão Eu percebi que era eu Porque teve uma madrugada Na quinta-feira Que eu tentei levantar da cama E eu não consegui Que o meu corpo estava duro E eu levantei a mão Ele falou É você mesmo Você tentou levantar Então E não conseguiu Mas o Espírito Santo Foi buscar Mas o Senhor Jesus Ele te deu a vitória Porque ele não deixou Você vê meus amados irmãos A gente serviu ao Senhor Jesus Porque ali em Tiago 4,14 Fala Não saber o que acontecerá amanhã Porque a nossa vida Ela é como um vapor Que ela aparece por um pouco de tempo E ela logo ela desaparece Então hoje nós estamos aqui E a gente não sabe O dia da manhã Né Então Eu agradeço Essa rica oportunidade Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Que benção Tá vendo o que Deus Tá fazendo aí Sentindo o que irmão Tô nas pernas Tem alguém Tem alguma enfermidade aí Que o médico falou Que não tem jeito Tem sim Jesus é bom Ele altera Mas alguém Mas eu tenho uma doença Que eu tomo remédio E uso contínuo Não tem jeito Tem sim Jesus faz tudo Amém E alguém pode vir Amém Jesus Visita as pernas dele Visita a coluna dele As veias do corpo dele O Senhor arquiteto do corpo humano E eu lhe peço Tuas mãos Teu poder E tua graça Que tudo mal Venha cessar Para tua honra E tua glória E no nome de Jesus Amém Agora vamos terminar Olha Deus Irmão lá também Tem oração Se tem algum É Jesus Passa teu sangue Sobre esse irmão Mapeia o corpo dele Por dentro Por fora Dos pés A cabeça As cabeça Aos pés Agora Se há algo espiritual Físico Mental O Senhor pode Tudo O Senhor faz tudo Choca por terra Meu Deus Tudo mal agora Meu Deus Lava a mente dele Com teu sangue Abre as portas Para ele E joga por terra Tudo mal Pelo poder do nome Pelo poder do sangue De Jesus Cristo Ele está abençoado No nome de Jesus Amém Abençoado Glória a Deus Agora Eu quero pedir Fica de pé Só um pouquinho Aí você pode ficar De duas ovelhas Por favor Se aproximem Para ajudar Em nome de Jesus A última oração Para ela Seguindo aqui A ordem de Deus Amém Pode ficar daí As irmãs Pode ficar perto Para auxiliar ela Em nome de Jesus Abre o teu olho Olha aqui Para minha mão Olha para minha mão O sangue de Jesus Tem poder Demônio Você não pode resistir Você não pode resistir Ao nome de Jesus Perca a tua força Satanás Que é por terra Olha isso Queima aí a igreja Olha isso Olha ponta a mão Para cá Mais uma vez Igreja Legião do diabo Você tem de sair Espírito cancerígeno Pelo poder do nome De Jesus Demônio do câncer Você que está manifestado Nesse corpo Chegou tua derrota Chegou tua derrota Ele diz Queima aí a igreja Algum irmão pode ajudar lá Irmãos ajuda lá Cessa tua força Satanás Cessa tua força No nome de Jesus Perca a tua força Você perdeu No nome de Jesus Cessa tua força Cessa tua força Você achou que você ia me enganar Né diabo Mas Jesus revelou Espírito do câncer Você perdeu Você vai sair de dentro dela Espírito do câncer Perca a tua força No nome de Jesus Perca a tua força Você perdeu Você gostou de nós Nessa cidade aqui Satanás Você gostou Jesus está aqui Ou não está Viu como é que ele tenta resistir Isso é terrível Deus me revelava ali Ele estava dentro Do corpo dela ainda Tentando matar ela ainda Essa noite Mas Jesus chegou aqui Você queria matar ela Diabo Você é atrevido mesmo Satanás Olha pra mim Abre teu olho No nome de Jesus Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Quem está aqui Do meu lado Satanás É Jesus o Nazareno Que está aqui Ele está aqui Ou não está Satanás Está ou não está aqui Ele está aqui Jesus está Fala sim ou não Está aqui ou não está Jesus está aqui Do meu lado Satanás Você pode encontrar ele Você pode encontrar o meu Jesus Você perdeu Viu igreja Esse aqui é um demônio De morte terrível Viu como é que é bom Estar com Jesus Está tentando resistir O fogo de toda maneira Jesus disse que Ele ia tentar matar ela Porque Deus tem um plano Na vida dela Ainda essa noite Mas esse demônio da morte Junto com esse demônio Do câncer Geral que for Perdeu Satanás Em nome de Jesus Cristo Pega tudo que te pertence Tudo que é teu Sai Em nome de Jesus Olha aqui para mim Fala comigo Sai de Jesus tem poder Sai de Jesus tem poder Vamos bater palmas Então glória a Deus Glória a Deus Fala comigo Glória a Deus Mais forte Glória a Deus De novo Glória a Deus Agora eu convido a vocês Amanhã Quem tiver condição Faz um jejum em favor da irmã Como é que é o nome da irmã? Irmã Josenice Você vai fazer um jejum Por ela Para que Deus queime esse mal Que está dentro do estômago dela Não posso insistir muito Porque vai por causa do horário Eu não gosto de terminar o culto tarde Depois vocês falam Não aquele irmão de Goiânia Deus usa ele Mas ele é muito enrolado Não pode Pode falar Tem muito Mais ou menos uns 3 anos Que toda noite Que eu iria dormir Eu sentia muito Assim uma barba Sabe No meu estômago Que eu tinha que dormir Com o pano do lado Que eu soltava muito Era um sal terrível Que eu estava no meu estômago Aí era direto Eu sentia isso Aí hoje na hora que eu cheguei aqui Eu estava sentada ali Aí eu conversei com Deus Eu falei Senhor Toca nele E para Fazer uma oração em mim Para tirar esse Sal que eu sinto No meu estômago E era um sal terrível Que É mais do que o sal Que eu botava na comida Sabe E tinha uns 3 anos Mais ou menos Que eu vinha sofrendo isso Era direto Eu sofria isso aí Amém Eu creio Amém Eu creio Glória a Deus As duas é bom Aplausos